Você já viveu no passado ou no futuro? Nós conseguimos só viver no momento presente. Passado e futuro existem apenas nas nossas mentes. Mas a gente insiste em viver lá atrás ou lá na frente. Evolutivamente, isso foi necessário para a nossa sobrevivência, porque para prosperar, a gente precisava relembrar o nosso aprendizado, ou seja, lembrar do passado, e planejar os nossos próximos passos. Ou seja, pensar no futuro. Por isso, a capacidade de viver no agora não é natural, mas ela é treinável. Então treina a sua capacidade de trazer a sua atenção para o presente. Aquela vozinha interna que não para de falar, ela sempre está no passado ou no futuro, nunca no aqui e agora. Mas conscientemente, você é capaz de voltar para o agora. Sempre que você perceber que você está vivendo no passado ou no futuro, concentra a atenção do seu foco olhando para um ponto específico e respira profundamente e rapidamente por 10 vezes. Dessa forma, automaticamente, você volta para o presente. Se você quiser evoluir 10 anos em 15 horas como pessoa, entre agora em engrandece.com.br E aí E aí E aí E aí E aí